Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da 9ª rodada do Paranaense 2023. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu na última rodada do Campeonato Estadual da Nossa Terra. Furacão no topo, em duelo na parte de cima da tabela, Atlético vence o Operário por 3x1. Debaixo de chuva, diante de um temporal, Londrina e Maringá ficam no empate no Estádio do Café. Jogo dos Desesperados. Na partida entre os Lanternas, melhor para o Azures, que conquistou a sua primeira vitória na competição e empurrou o Rio Branco para a zona da degola. Belos dribles, grandes defesas e, claro, todos os gols da rodada. Tudo isso agora. No Magazine do Paranaense. Foi para a finta, escapou da marcação, trouxe errado para o meio ali o Pedrinho. Voltou ao Operário, roubou a bola. Tentativa de cruzamento na área, o giro para o gol! Gol! Do Operário, Rafael Lucas, número 9! O escanteio batido, segundo pau! A bola voltou para o meio, outro toque na cara do gol! A bola voltou, a defesa tirou a sobra em cima da zaga! Sai o Atlético numa pressão incrível do Operário depois do escanteio. Olha, pegou na perna do goleiro, que defesaça que ele fez pelo ângulo daquela primeira câmera. A câmera 1 parecia que a bola ia entrar, pegou no joelho dele. Tive a mesma impressão que você quando a bola voltou. A saída de bola do Operário, fez bem o passe ali o índio. A bola vem na esquerda, na cara do gol, pitou a segunda batida, salva de novo o Leolink! Na cara do gol, chega com uma facilidade incrível o Operário. Bola de pé em pé, chegava agora o Felipe para fazer. Agora vem o Atlético, a bola esticada na ponta. Vai na linha de fundo o Pablo, olhou para a área. Segura, deixa a bola atrás. Alvin chega, ajeita, cruza de perna à direita, fechado, toque para o gol! Gol! Eric, número 26! Empata o jogo! Na marca de 21 para 22 minutos na Arena da Baixada. E um belíssimo gol de cabeça, hein? Bola ajeitada, olha, ele se mexe. Olha a bola comprida na inversão, o cara abre a cara do gol, pitou, bateu! Salvo o Rafael Santos! Salvo o goleiro do Operário! Canobio a milhão, olha, no espaço vazio, ajeitou na canta e bateu com a direita. E o goleiro foi bem demais, hein? Que bola do Teranzo, olha, ele ajeita e tira. Olha o Teranzo, tocou, chegou, dominou na cara do gol, bateu! Gol! Ele, Pablo! Gol! Do Atlético, Pablo 92! Tirou até a braçadeira para fazer a comemoração. Com o Dancinho e tudo, mais um gol dele! Passa a milhão o Pedrinho. O Argentino segura, vai bater, bateu, colocado, desvio! Gol! Do Atlético, ele, o Argentino, o Edil número 28, na marca dos 51 minutos do segundo tempo. Isso, exato! Vem a equipe do Cianorte, olha a chance do gol! Gol! O Thiago Juan é do Cianorte! Abrindo o placar na estradinha, numa jogada que começou no lateral. Aí o Marlon foi muito bem, né? Colocou o corpo na frente, limpou a marcação, fez o cruzamento rasteiro. Essa bola chegou livre para o Thiago Juan, que nem precisou dominar. Bateu de perna direita, chapado no canto. Olha o Nicola, opa! Veio o levantamento, o bolanário dizia de cabeça! Gol! O Alex Trindade é do Cianorte! O cruzamento veio na primeira trave. Tem um desvio por ali! E a bola se apresentou para o Alex Trindade livre. Vai o Padilha! Cruzamento! Mais uma vez fechado! Essa bola vai entrar! Essa bola não entra! Os jogadores do Rio Branco pedem gol! Os jogadores do Cianorte dizem que tiraram a bola em cima da linha. Muita confusão! O Bandeira não correu! O Bandeira se manteve ali na mesma colocação. O árbitro mandou o jogo seguir. Ó, mais uma vez o cruzamento do Padilha! Essa bola bateu na trave! E agora, equilibrar as ações nesse segundo tempo. O Cianorte, que avança do lado esquerdo. Na boa jogada do Rian, ele pode fazer o cruzamento, invade a área. Cruzou o rasteiro, olha a chance! E agora, o Marlon Martins é do Cianorte! E agora, o Marlon Martins é do Cianorte! Tudo começa ali, ó, numa roubada de bola do Natan! Tem a jogada do atleta do Cianorte, e parecia por ali o Rian, ele faz o cruzamento! E aí, o Camisa 9 chega pra concluir! Numa boa jogada! Era de fato o Rian! João Paulo direto! Tá na grande área! Valeu a insistência! De novo o escanteio! Fechado! João Paulo pega bem na bola! O problema é isso, ó! Essa nitidez! Ó o toque de cabeça do Bianchi de fora da grande área! Claro, vamos rever aqui, ó! Falta que vem do Kaique! Da entrada da grande área, hein! Sobe bem o Matheus Bianchi! Saulo acompanha! A gente já consegue observar que o Gramado... Tira a marcação aqui atrás! Vai bem na jogada! Saulo dá um soco! Robertinho ainda! Morelli! Olha pra área! Levantou o Iago! Gol! Maringá! Matheus Bianchi! Sobe bem na jogada que vem na direita! Robertinho! Morelli! Morelli levanta a cabeça! Enfia na pequena área de novo! Robertinho! Linha de fundo! Pra Morelli! Já vem levantando pra área! Pra área! Soltou o Damison! O Damison com o Cabral! Vai empatar! Perdeu! Foi travado pelo Marcos Vinícius! O Damison defendeu pra dentro da pequena área! Nas costas dele! O passo que veio de trás aqui! Na jogada! Pela direita! Ó! Girou! O Marcos! Três substituições ali! O Denone saiu também! Parrudo, Pacato e o Matheus! Londrina na área! E o Cabral vai empatar! Gol! É do Londrina! Hugo Cabral! Agora a bola chegou no pé dele! Passa por todo mundo! Lá do esquerdo, ela passando pelo goberno Damison! Começa o Wesley com o Damison! No meio! Passou errado! Júnior Dutra vai marcar! Damison! Júnior Dutra! Ele mesmo foi lá pra roubar! O Damison pede desculpas! A bola sobrou! Diego Petri invade! Pra Alex Nemitz! Ele tem espaço! Pode bater pro gol! Se atrapalhou! E chupa! André Luiz sai da defesa! Pereira! Capitão da equipe do Cascavel! Esse passe não foi bom! Errou o passe o Wagner! E tenta se aproveitar o Arucou até a chance da finalização! Gol! É do Arucou espor! No erro! Perdeu a bola! O Libano foi só na bola por ali o Alex Nemitz! Ele puxou pra perna direita! Pode bater pro gol! E o passe Danilo Jordan! Bateu! Gol! Danilo Jordan! Danilo Jordan! É do Arucou! Veste moto pra chegar nessa bola! Realmente não tinha como, mas vem o Danilo de novo, virando o jogo por ali! Linda bola pro Bebel! Bola pro Alex Nemitz! Ele bate pro gol! Autorizado! Perna esquerda da bola! Bola na segunda trave! Vem o Dizinho do Jacir pra fora! Na marcação! Agora deu certo! Olha o Denilson! Boa bola! Veio o cruzamento! O rasteiro! A Alias bate de longe! Tenta pelo menos fazer um golzinho pra incendiar o jogo! Veio o cruzamento! É! O segundo! Deu o passe pro Gasparo! Lá sobrou! Ele pode bater pro gol! Mandou pra fora! Isso é mentira! Olha essa bola! Acabou sobrando! André Luiz! Sai da defesa! O Julinho apareceu no meio da zaga! Tentou um toque puro! Autoriza! Se prepara! Vem pra bola! Vieira! Passou por ali! Deixou pro Ellison! Batida pro gol! Faz o Iguaçu! Que vem pra cima! Se manda! Ramon! Ramon! Cortou pro meio! Finalização pro gol! Nos braços do Fabrício! Chega com perigo! O azulão da... Do azulão de Pato Branco! Olha essa boa do Matheus Nela! Pro Edson na linha de fundo! Conseguiu chegar na bola! Tá valendo tudo! Vem pra cima! Mais uma vez! Cruzamento da grande! Já é o cabeceio! Passa aqui! Passa perto! Essa bola passou! Tirando tinta da... Olha o Diego Neto! Mais um cruzamento ali na grande! Era o cabeceio! A bola chegou na segunda! Trave! Tá lá dentro! Gol! Do Azuri! É quase um primeiro tempo de prorrogação! E olha o Foz do Iguaçu chegando com muito perigo! Essa bola pra fora só ficou... Vai ser na elite do futebol paranaense, hein? Bola alçada! Dominou! Sensacional! Vieira pra fazer um golaço pra fora! Impressionante! Olha o que ele faz! Agasalhando o peito! Chega até a frente da área e não funciona mais! Aí! A opinião do nosso ouvinte! Olha o Azuris na sobra de bola! Pode entrar! Vai pintar mais um! Tá lá dentro! Elison! Gol! Da Graalha Azur! É! Gol do Azuris! Pra confirmar! Com personalidade! Driblou! Na grande área! Que lindo lance! Levou pra linha de fundo! Conseguiu tocar pra trás! Bola à frente! Vem com tudo! Foz do Iguaçu buscando o gol de honra! Na grande área! Conseguiu entrar na finalização! Para o gol, Fabris! O sensacional espalma o pra fora! Sensacional do jogo! Ele quer bastante futebol! Olha o Azuris pra fazer o terceiro gol! Driblou geral na sobra de bola! Fiz o corte! O Foz do Iguaçu! Que tá pra frente! Pro Matheus Obinho! Vai acabar, pelo amor de Deus! Quer concretizar a primeira vitória do Azuris! Olha esse vacilo, rapaz! O gol tá aberto! Driblou o goleirão! Vai pintar um golaço pra fora! Impressionante o gol que perde o... Mas briga o coxa! Levantamento pro Pottker de cabeça! Toca pro meio! Salvo! O goleiro do Gabriel Rebote! Marcelino Moreno jogou pra fora! É tiro de meta pro São José! Chegou! Bem mais baixinho que o Gabriel! Gabriel é grande! Bola pra área! No toque pra fora! E o Marcelino, no toque saiu curto! Brigou pela bola o Pinho! Levou! Vai bater pro gol! Espalma o Gabriel! O alante faz que a defesa não acompanha! Olha o lance lá que eles estavam... Olha a bombada de bola! Arthur Bessa! Tocou atrás, chute pro gol! Espalma o Gabriel! Um tijolo do Primão, hein? Arthur, pipa... Encostou ali o Pottker pra trabalhar a bola! Aí o Vitor arriscou pro gol! Vai pra fora! Aí o Jesus Trindade abriu lá na direita! Nathanael olhou pra área! Descolou, cruzamento de cabeça! Gol! Pra fora! Eu achei que era gol! Toque do Robson! Balançou! Ele chegou, deu um tapa no meio! Aí o giro pra trás! Olha o chute! Pra fora! O Caio acabou errando de esquerda! O Robson ali fica na referência, né? Então a gente consegue ver bastante essa... Olha o Bruno, bateu pro gol! Pra fora! Esse tá completando seu quarto jogo... Olha o Bruno de frente, bateu pro gol! Cata firme o Gabriel Leite! Bola no meio, sobrou! Marcelino limpou, tentou o tapa, o giro pro gol! Nathanael pegou fraquinho! Com tudo, mas acabou jogando pra fora! Sai jogando errado, São José, isso sobrou! Olha o Lisieiro, vai bater pro gol! Pra fora! Quase que o Lisieiro... O time do São José, vai pro jogo! Olha que bolão! Olha a bola lançada, veio o Curitiba, chegou, bateu! Na trave o Gabote, pegou no goleiro, tira a defesa! Se perde o gol incrível, que bola lançada pelo meio, hein? Lisieiro na bola! Ele ajeitou e tirou do goleiro! Ela vai na trave e pega nas costas do Gabriel e ele ia pegar! É que aí chegou dando um bico pra afastar de qualquer maneira! Ali o Murilo! De novo o lance, ó! Tentou o tapa, a bola sobrou pro cara, girou pro cara! Gol na trave! Do jeito que ele dominou, ele bateu! Bruno Gomes, limpou, arriscou por baixo! Gabriel Leite jogou pra esse canto! Botou na área! Reds ajeitou, apontou, o toque pro gol! Perdeu! Perdeu! Nossa! Perdeu o Rodrigo Pinho! Gol aberto! A jogada veio pelo meio, ó! O Cussevíde dá um tapa, bate no Regis! O gol mais bonito da rodada foi do Lagoa, do Arucô! O volante recebeu o belo passe e na entrada da área pegou de primeira pra mandar no cantinho! Isto para a rede adversária! Belíssimo gol! Que abriu o placar na vitória da equipe! A defesa da rodada vai para Gabriel, do Curitiba! O goleirão do coxa espalmou bonito a bomba de Thiago Primão! A bola tinha endereço, mas o Gabriel foi muito bem no lance pra fazer essa linda defesa! O drible da rodada ficou com o Pedrinho do Foz do Iguaçu! O camisa 6 fingiu que ia pro fundo e só tocou debaixo das pernas do marcador! Caneta maravilhosa! Dribble de manual! O jogador mais valioso da rodada foi Pablo, do Atlético! O ídolo do Furacão e artilheiro do campeonato teve mais uma ótima atuação, marcando um dos gols da grande vitória do líder! Parabéns, Pablo! O jogador mais valioso da rodada! E por hoje é só! No nosso Magazine da rodada 9 do Campeonato Paranaense! Nos vemos na próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Comida Criança de Deus COMPAÇÃO